Lá na alta é um pini Lá na alta é um pini Hoje eu vou acabar contigo Tô capim que invernizado e tô checar, só frio com isso Menina, menina, se envolve Lá na alta é um pini Lá na alta é um pini Hoje eu vou acabar contigo Tô capim que invernizado e tô checar, só frio com isso Menina, menina, se envolve Vai sento, vai sento, vai sento, vai sento, vai sentando Tô capim que invernizado e tô checar, só frio com isso Lá na alta é um pini Hoje eu vou acabar contigo Tô capim que invernizado e tô checar, só frio com isso Menina, menina, se envolve Vai sento, vai sento, vai sento, vai sento, vai sentando Tô capim que invernizado e tô checar, só frio com isso Lá na alta é um pini Hoje eu vou acabar contigo Tô capim que invernizado e tô checar, só frio com isso Menina, menina, se envolve Vai sento, vai sento, vai sento, vai sentando Tô capim que invernizado e tô checar, só frio com isso Lá na alta é um pini Lá na alta é um pini Hoje eu vou acabar contigo Tô capim que invernizado e tô checar, só frio com isso Menina, menina, se envolve Vai sento, vai sento, vai sento, vai sentando Tô capim que invernizado e tô checar, só frio com isso Lá na alta é um pini Lá na alta é um pini Hoje eu vou acabar contigo Tô capim que invernizado e tô checar, só frio com isso Menina, menina, se envolve Vai sento, vai sento, vai sento, vai sentando Tô capim que invernizado e tô checar, só frio com isso Menina, menina, se envolve Vai sento, vai sento, vai sento, vai sentando Tô capim que invernizado e tô checar, só frio com isso Lá na alta é um pini Lá na alta é um pini Hoje eu vou acabar contigo Tô capim que invernizado e tô checar, só frio com isso Menina, menina, se envolve Vru, vru, yeah Vai sento, vai sento, vai sento, vai sento, vai sento Vai sento, vai sento, vai sento, vai sentanto Guando só, caiоки, sai, sai, sai Reg energ권